O Verão O Verão O Verão chegou e o sol está a brilhar O mar e a praia estão a convidar Bandeira vermelha, não podes ir ao mar Amarela, olha só os pés, filha verde, já podes nadar Olha o protetor, não te podes queimar O sol é saudável, mas sem exagerar E o chapéu também, vais ter de usar Com os óculos de sol A luz não te ofuscar Olha o protetor, não te podes queimar O sol é saudável, mas sem exagerar E o chapéu também Vai ter de usar Com os óculos de sol A luz não te ofuscar Com os óculos de sol Estás mesmo a rezar Com os óculos de sol Com os óculos de sol